Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e hoje nós vamos falar de Dragon's Dogma. Quem acompanhou a live anterior aqui, mais recente do canal, na tarde de hoje, já pôde ver, saber sobre todas as novidades que a Capcom trouxe sobre o novo título, incluindo a data de lançamento, que chega no dia 22 de março de 2024. Daqui 4 meses aí, 3 meses e pouco, Dragon's Dogma 2 vai estar aterrissando nos nossos consoles ou PCs. Lembrando, consoles da nova geração e claro que a gente vai arrebentar de fazer conteúdo no canal. Vamos fazer muitas lives. É jogo para jogar meses e nós vamos jogar meses aqui no canal. Nesse vídeo, eu gostaria de estar mostrando para vocês, a Capcom mandou vários materiais para que a gente pudesse mostrar em alta qualidade para vocês. e a gente vai dar uma olhada também, né, nas principais novidades que a apresentação trouxe e que já estão disponíveis lá no próprio site, inclusive. Olha aí, ó, março 22. É isso aí. Bom, a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês é o trailer, tá? É o trailer do jogo, o novo trailer do game, que agora está em 4K e tal. Eu vou pausar aqui, eu vou soltar o som para que vocês possam ver o trailer agora com a qualidade perfeita porque quem acompanhou a nossa transmissão viu que estava ruim, né? 1080, zoadaço e tal, agora em 4K para vocês verem a qualidade real do game atualmente. Bora lá. At last, the bell has tolled on the age of the consul. The return of the sovereign. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn all you can of this world, you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Charge and all. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When t'was all but certain that her son would take his father's place. Word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Why dost thou fight? Arisen. You need only believe in your own destiny, Arisen. Show me the path thou wouldst walk. If he intend to do what I could not, and fell the dragon true, I would gladly pass more to the wisdom I possess into your hands. Cara, tá bonito demais isso aqui, velho. Olha aí. Se você comprar, né, na pré-venda, a versão standard vai trazer uma arma específica pra cada uma das quatro classes iniciais, que aparentemente aqui... Quer ver? Deixa eu aparecer aqui, ó. Vai ser mago, certo? Mago. Lutador. Lutador? É, lutador, né? Arqueiro. E ladrão. Armas douradas pra cada um deles. Comprando já na pré-venda. E aí, se comprar a Deluxe, vai receber isso, mais um anel de não sei o que aqui, que vai ser disponível depois. Vai ficar disponível depois. Caras, esse trailer, ele mostrou bastante coisa, mostrou um pouco da história, alguns personagens, como esse daqui, por exemplo, que são personagens do enredo, né, personagens da história. Ao que parece, nós temos dois reinos, o reino dos humanos e o não humanos, e... um deles vai ter um Horizon verdadeiro, enquanto o outro vai ter um Horizon forjado. Inclusive... Olha isso aqui, velho. Mano, olha o bagulho rodando em... em... 60 FPS é outro esquema, né? Vai falar. Inclusive, uma das perguntas, né, que o cara fez pra gente durante ali a transmissão, era como que os peões estavam seguindo um Horizon de mentira, né? Não sabemos. A gente vai descobrir e tal. Mostraram novos monstros. Inclusive, esse aqui é um monstro novo. A gente vai ver o nome dele, tudo certinho daqui a pouquinho. E teve um outro. Esse aqui também é outro. É um cavaleiro sem cabeça, cara. E a cabeça dele brilha e tal. Vamos dar uma olhada no site? Aqui no site tem bastante informação nova lá. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Esse aqui é o site do jogo, tá, pessoal? O site oficial. E eles adicionaram bastante coisa. Aqui na opção de personagens, já dá pra gente ver aqui mais detalhes, né, sobre os personagens mostrados nesse trailer. Essa Ourika, que é uma menina, né, uma arqueira que a gente vê desde o início do... da divulgação do game. Aqui tá falando um pouquinho sobre ela. Pausem o vídeo. Eu não vou ler cada um deles, tá? Mas pausem aí pra vocês poderem ler de boa. A Nadinha também foi mostrada no... no trailer. Cara, o designer dos personagens, eles estão muito, muito legal, cara. Esse é o cara que a gente acabou de ver, o Brent. O honesto e correto capitão da guarda do palácio. Ele foi rebaixado na corte real por se opor à rainha regente. Preocupado com o que é melhor para Vermund, que é o reino dos humanos, né, tal, dos homens, ele oferece sua cooperação aos Nassen, né, aos Arais, nós. Aos ressurgidos. Dissa, essa é a mulher que... Como é que é? Rainha do antigo... Ela assumiu o comando do governo após a morte do rei e tal. Ela planeja colocar seu amado filho Sven como próximo rei. Ela tem a graça e a arrogância da realeza e é fria e desdenhosa. Se eu não me engano, é essa mulher aqui que no trailer depois foi mostrado pra gente no trailer completo da apresentação, né, que vai estar forjando um Araisen. 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 Um Nassen. Menela. Uma Leuterian, que é o outro reino, né, que lidera a guarda da chama da chama luzente. Protegendo a suma sacerdotisa e seus acólitos. Ela protege essa mulher aqui. A Yennefer. Todo mundo conhece. Uma legalzinha a Yennefer, né? Depois vejam o site, tá? Esses personagens, pessoal, não são personagens nossos, né? São personagens da história que vão interagir com a gente. Olha esse cara, mano. Esse cara tá mó da hora, velho. É um elfo. Glindr. Eu acho que é isso. Um elfo com um ar de gentileza e timidez que é raro entre os geralmente arrogante elfos. Os elfos foi mostrado que eles falam, né, numa língua que só eles entendem. E a gente precisa ter um peão com habilidade linguística pra poder traduzir o que esses caras falam com a gente. Legal pra caramba. isso. E por fim, essa personagem Doirian. Ah, ela também é élfica. Ela é irmã do maluco aqui, ó. Aqui em ação, no site, eles mostraram pra gente as novas classes, né, as novas vocações que foram adicionadas no game. E quando eu falo novas vocações, pessoal, são novas vocações apresentadas pro segundo jogo, não é novas vocações que estão chegando agora na franquia, porque algum deles até tinha e tal. Mas comenta aí, ó. Nós tínhamos seis lutador, nós tínhamos o arqueiro, nós tínhamos o ladrão, nós tínhamos o mago, esses são os quatro que vão estar disponíveis no início do game. depois nós tínhamos aqui o arqueiro mágico, que parece ser bem OP também, mano, olha aqui embaixo, aqui, ó, parece ser bem legal. E tínhamos também a lança mística, que é a vocação que eu mais quero testar nesse game, que é basicamente aqui um personagem rápido, vocês viram ali o Dash e tal, que usa lança e também usa magia. Isso parece ser bem interessante. E agora, eles adicionaram o feiticeiro, olha que louco, mano, da hora demais, né? O feiticeiro é uma vocação totalmente especializada em vários ataques mágicos. Sua magia é conjurada com as duas mãos através de um grande cajado e pode virar o jogo na batalha em qualquer oportunidade. Como seus feitiços demoram mais para serem conjurados, é essencial que o feiticeiro encontre um lugar seguro e determine o momento correto de atacar, ou seja, enquanto a galera vai lá batendo, batendo, batendo no inimigo, quem estiver jogando com essa vocação vai ficar mais distante, concentrando a energia para meter nos inimigos tudo. Legal? Aí eles mostraram para nós também o guerreiro que claramente para mim é o tanque do game, né? É aquele personagem mais robusto, mais lento, né? Que os demais, porém, o que tem o maior poder de dano físico. Olha aqui, inclusive, mano, esse trecho aqui, ó, dele enfrentando esse dragão que é um dos novos monstros que eles mostraram na apresentação, maravilhoso. A armadura dele é maravilhosa também. Bom, o guerreiro possui um físico robusto especializado em combate direto com a força para superar contra-ataques inimigos. Guerreiros são mestres de armas de duas mãos, olha aí, eles usam armas pesadas com duas mãos, como espadas largas e martelos. O golpe liberado após carregar o poder, né, e identificar uma abertura do inimigo, é, está, né, entre os mais poderosos ataques de todas as vocações, ou seja, o ataque pesado carregado. E, por fim, eles mostraram aqui o ilusionista, cara. Eu achei animal completamente diferente. É uma classe que também, assim como a gente viu do feiticeiro, né, é uma classe que luta à distância e ele vai, o próprio nome diz, né, ilusionista, ele vai enganando os inimigos, cara, olha que louco, ele vai sumonando uns bagulho para os inimigos ir até eles e ele também possui, né, habilidades com dano. Mas vamos lá, uma vocação exclusiva dos Nassen, o ilusionista pode conjurar ilusões através da fumaça criada por sua arma única, um incensário. ilusionistas podem usar ilusões para enganar inimigos fazendo lutar entre si. Eles também possuem a habilidade de aumentar temporariamente o poder dos peões além dos seus limites, olha aí. Você ter um desse aqui junto de ti é bem interessante, né, você ter um peão com essa vocação aqui e tal, porque dá para colocar, né, então interessante, interessante. Deixa eu ver aqui monstros vamos ver se eles adicionaram os novos monstros. Deixa eu ver, desce, ó, eles não adicionaram aqui os novos monstros que foram mostrados hoje para a gente ainda, mas eu tenho aqui as imagens que a Capcom mandou para a gente poder demonstrar. Deixa eu só ver se tem alguma novidade aqui, Ah, eles colocaram aqui, ó, aquele lance do peão que eu comentei com vocês, especializações são uma característica única dos peões, a habilidade de traduzir élfico é uma das muitas especializações, se um peão que tiver aprendido élfico estiver por perto, ele automaticamente vai traduzir para você, existem muitas outras especializações que adicionam variedade à personalidade dos peões, mano, olha que louco, isso aqui foi mostrado, tá vendo aqui, ó, especializações, isso é bem legal, aqui foi mostrado também sobre a criação do nosso personagem, existem vários rostos para a gente poder escolher e existem variações do mesmo rosto, achei bacana pra caramba, aqui está falando das missões, tal, depois vocês deem uma explorada melhor para poder entender, deixa eu mostrar para vocês aqui, as imagens em alta que a Capcom mandou para a gente, peraí, ó, saca só, deixa eu mostrar para vocês, essas aqui são imagens em 4K para que vocês possam ver mais detalhes que eles encaminharam para a gente, então, vamos começar aqui, essa é uma imagem que a gente já tinha visto no trailer, aqui, eu vou tirar minha câmera, galera, que eu acho que fica melhor para vocês assistir, tá, vou tirar aqui, beleza, assim fica melhor para vocês assistir, peraí, cadê, aqui, beleza, então, ó, aqui é a personalização, né, do nosso ressurgido, olha aí, aqui, notem que esse rosto é o mesmo desses nove rostos, só que com tipos diferentes, cara, não só de cabelo, tá, mas, ó, esse aqui está mais magrinho, esse aqui está mais gordinho, essa é a rainha venenosa, dá para ver pela cara dela que é um veneno puro, esse é aquele elfo que aparentemente vai ser nosso companheiro na batalha, legal para caramba essa imagem, podem tirar print aí, papel de parede que vocês quiserem fazer, aqui é o trailer, beleza, aqui é aquela sacerdotisa dos Leotinas, não guardei o nome do reino, aqui falando um pouquinho da versão deluxe, tá, o reino élfico, aqui imagens em 4K dos personagens que vão interagir com a gente, esse é o Branch, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas está aí a élfica, elfa, esse aqui é o dragão brabo novo, um dos inimigos novos do game, que ainda não tinha sido demonstrado para nós, que inclusive a gente viu na apresentação um combate contra ele, depois eu vou tentar mostrar aqui, tá galera, esse aqui é o outro inimigo, o cavaleiro sem cabeça, animal isso aqui, animal, o elfuzinho lá de novo, a guardiã do outro reino, de novo a sacerdotisa, esse rapazinho aqui, esse aqui é um inimigo brabíssimo, gigantesco, cara, eu achei muito legal, ele é enorme mesmo, é um gigante mesmo, a gente tem que escalar nele para detonar os lugares específicos e tal, para poder arrebentar com ele, linda essa personagem, provavelmente vai ter um papel interessante, porque desde o primeiro trailer mostram ela para a gente, a Yennefer, aqui os feiticeiros, olha que legal, mano, aqui, olha o tamanho do bagulho, gigante, enorme, absurdo, aqui é o ilusionista, ilusionista, ilusionista de novo, a classe ilusionista, a vocação, aqui é o reino, tá, aqui é a vocação dos guerreiros, e é isso, né, deixa eu mostrar para vocês agora um trecho que eles não mandaram em off, em alta resolução, mas para quem não viu, quero mostrar para vocês o combate contra aqueles dois monstros que eu tinha mostrado agora há pouco, saque isso aqui, mano, isso aqui é no canal da Ubisoft, da Capcom Brasil, tá ligado, e é onde eu achei com melhor qualidade, aqui é a classe guerreiro, aquela que parece viking ali, nova, demonstrada hoje, enfrentando um dos novos monstros, o novo dragão, tal, olha aí, dá para ver, ele é lentão, né, o, essa vocação, mas causa mais dano, a arma carregada, olha lá, carregou, 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 mandou, já era, mano, agora contra aquele cara sem cabeça, galera, olha aí, mano, que absurdo, olha isso, cara, olha o ataque do penteceiro, isso aqui é penteceiro, Brabo, né? Brabo demais, cara. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Galera, é isso, tá? Essas são as novidades de Dragon's Dogma 2 e valores. Deixa eu só dar uma olhada, mas eu acho que ainda não está disponível. Deixa eu entrar na PSN aqui pra ver. Eu entrei aqui em off, galera, mas não está. Eu entrei, mas está fora. Porém, pelo aplicativo do celular, dá pra ver o preço. O jogo está 330 reais. É aquilo que a gente já esperava mesmo. Na Playstation, 330 reais. E aí vocês avaliam. Eu, com certeza, vou jogar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Não sei se a Capcom vai mandar, mas se eles não mandar, eu vou comprar esse game. É um game do estilo que eu gosto, as coisas que eu gosto de fazer. Mundo aberto, terceira pessoa, mundo medieval e é gameplay pra meses, mano. Então, com certeza eu vou pegar esse game e vou estar trazendo pra vocês. Mas o valor é isso aí. 330. Depois, se eles não mudarem, é isso que a gente está vendo no aplicativo ali. Verifiquem aí se vocês acham também. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Comenta o que você gostou e o que você não gostou também. Valeu! Obrigado.